A advogada Kalina Mafra Hague, da assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Educação, assumiu a secretaria executiva da pasta. Ela substitui Sirlei Henrique, exonerada na quinta-feira. Sirlei autorizou o pagamento de mais de um milhão de reais para a LO Engenharia, no período de 2010 a junho deste ano sem licitação. A empresa pertence ao marido dela, o engenheiro Luiz Carlos Lúcio Henrique. E moradores de uma comunidade na zona centro-oeste da capital fazem uma denúncia muito grave. Uma professora de aula de reforço estaria exibindo filmes pornográficos aos alunos. A denúncia de que a professora exibia filmes pornográficos aos alunos é de moradores do Beco Santa Terezinha, no bairro São Jorge, zona centro-oeste. Este pai que prefere não se identificar, conversou com a nossa equipe. Tinha uma aula de reforço, ela falava, tinha aula de capoeira, né? Aí ela vinha e falava assim, depois das capoeiras, toma banho, ela manda tomar banho e volta para continuar. Só que continua ok, assistir filme de sexo. Eu como pai, eu me sinto muito revoltado por isso. Porque assim como pode acontecer com a filha dele, pode acontecer com a minha filha de qualquer outra que você fez. Se você tiver, pode acontecer. E não tem um pai desse que vai apoiar uma severa disso dessa, não. As aulas de reforço eram realizadas nesse prédio da comunidade, conhecido como Castelinho. A professora tinha aproximadamente 15 alunos com a idade entre 9 e 17 anos. Esse menino de 11 anos conta que assistiu aos vídeos uma vez. Ela mandava fazer ditado, conta. Matemática? É. Isso era tarde? É. E a noite? A noite era capoeira e o século. E é filme de pornô. Já essa adolescente de 14 anos afirma que os filmes eram exibidos depois das aulas. Eu falei a verdade para a mamãe que era verdade. O que você falou para a sua mãe? Que era tudo isso aí. Nós ficava assistindo lá, eles trancavam lá em dentro. Aí botavam por nós nela, falavam que não era para ninguém falar para ninguém. Aí nós ficava lá assistindo. A nossa reportagem não conseguiu falar com a acusada, porque ela estava na delegacia registrando o boletim de ocorrência. Casado com a professora há 30 anos, esse pintor nega as acusações. Eles começaram essa intriga aqui por causa desse castelhinho. Minha mulher trabalha há 7 anos e meio aqui nesse castelhinho, dando aula de reforço, capoeira, porque agora já não tem mais. Mas teve vários esportes aqui. Aí começou esse negócio. Segundo os moradores, desde 2000, Laura e Selma da Silva realizam diversos trabalhos voluntários aqui na comunidade. E um deles é aula de reforço toda sexta-feira. Ainda segundo os populares, as denúncias feitas contra ela são falsas. E o verdadeiro motivo de toda essa confusão seria a disputa por este prédio. Toda essa acusação que estão falando, que daí não é verdade. Tudo é mentira, tudo, tudo é mentira. Eu conheço a nossa família de hoje. Ela é família dela, o filho dela trabalha, o filho dela trabalha, o marido dela trabalha, ela trabalha. Ela não para em casa, essa mulher. Só dia de domingo eu dou tempo trabalhando, ajudando as pessoas. Ela ajuda, ela ajuda aqui na comunidade. Dois pais já registraram a denúncia na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que deve investigar o caso. E agora há pouco houve uma confusão no local em que a professora dava as aulas de reforço. O repórter Carlos Eduardo Pessoa tem os detalhes. Há então uma reviravolta nesse caso. É isso, Carlos Eduardo? Marcela, todo o caso está tendo uma reviravolta. Os moradores estão aqui na frente desta igreja porque, segundo eles, eles têm medo de que os trabalhos filantrópicos da professora, que dava aulas de reforço e distribuía alimentos, termine. Minha filha participava da aula, estudava da aula, mas a minha filha nunca falou isso para mim. A minha filha também foi obrigada a falar e eles pegaram a minha filha sem a minha autorização. Marcela, nós conversamos ainda com uma das crianças que nos contou a sua versão sobre os fatos. Eles chegaram lá de manhã e me obrigaram a falar tudo isso. Eles falaram que iriam condenar a Nacema e tomar o castelinho dela. Quem falou isso para você? O velho, o velho dali, o seu Valdo e o Hernande. Devido a todo esse tumulto aqui no Beco Santa Terezinha, a polícia precisou ser chamada. Carlos Eduardo Pessoa para o Jornal em Tempo. Obrigada, Carlos. É importante que tudo seja elucidado para que não haja nenhuma injustiça com a professora e nem com as crianças envolvidas. E na mini Vila Olímpica do Coroado, na zona leste aqui da capital, um grupo de deficientes auditivos vem superando os limites por meio do futebol. E olha, eles são bons de bola. Jogadas combinadas com gestos. E o que eles têm de diferente? Pouca coisa. Isso porque nos lances eles também são habilidosos. Todos aqui fazem parte do programa Viva as Diferenças. Nos sábados, surdos e pessoas com outros tipos de deficiência praticam esportes. Tem uma metodologia para tratar com eles? Na verdade, nós tratamos eles com qualquer outra pessoa. Lógico, no trabalho com os surdos, precisamos sim aprender a Libras para melhor trabalhar, melhor atender esse público. Aqui todos são surdos. A exceção é Anderson, que teve paralisia cerebral. Ele até pode ouvir, mas não pode falar. Como os amigos surdos também não falam, mesmo assim, o rendimento é bom. Para esse público, o melhor de todos é o esporte de participação. É buscar qualidade de vida, é trabalhar o cidadão. Não o campeão. Aqui eles são campeões na vida. O universitário Jefferson Cordeiro explica a importância desse momento de lazer. A resposta vem nas pontas dos dedos. Então, nós estamos chamando a todos os ouvintes para virem assistir o campeonato dos surdos. Sábado agora, dia 22, é folga para a gente que os professores vão estar em outro evento. Mas dia 29, começa a nossa competição aqui dos surdos. E todos os ouvintes podem vir aqui nos assistir. Não se trata de competição. Afinal, aqui todos são campeões. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Até a próxima. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Legenda Adriana Zanotto